Prosseguindo a interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos a um resumo do livro 5. Primeiro, o Cordeiro e seus remidos no Monte Sião. Bom, João viu os 144 mil no Monte Sião, representando os convertidos pela pregação das duas testemunhas. Lembre-se que as duas testemunhas morrem na metade da grande tribulação, e esses são os homens que continuam a pregação do Evangelho na segunda metade da grande tribulação. Diz que eles foram comprados como primícias, ou seja, os primeiros judeus a se converterem, e que eles recebem o Evangelho à terra, para pregar, claro, para os judeus. Bom, depois João vê a ceifa e a vindima, tá bom? A ceifa, ele vê um semelhante ao filho do homem, Jesus Cristo próximo de fazer a ceifa, que era a colheita da uva, né, e do trigo, tá bom? E depois ele vê o sacrifício no templo da grande tribulação. Aqui eu explico que tem alguns que confundem pensando que haverá sacrifício no milênio. Não é, é na grande tribulação. E ele diz, é já vindo a hora de cegar, e a terra foi cegada, ok? E eu comento abaixo, essa cega, como foi vista no item anterior, se cumpre nos momentos da grande tribulação. O intervalo entre a cega do trigo, ok, e a vindima da uva, deve representar o último momento da grande tribulação. Então, eram normalmente sete meses, então eu comento aqui da possibilidade desse trecho estar representando os sete últimos meses da grande tribulação. Então, João viu um anjo com uma foice aguda, e ele vindimou as uvas da terra. Ou seja, primeiro a cega do trigo, e depois a vindima da uva. Então, João vê os sete anjos com as sete taças das últimas pragas. Já era o capítulo 15 de Apocalipse. Ele vê um grande e admirável sinal, ok, que vê essas sete últimas pragas, esses sete anjos, eles saem do templo de Deus. Por quê? Ele havia visto a arca. Então, podemos dizer que Jesus Cristo executou o Ionquipurro, dia da expiação, no céu. E ele não... Isso não vai acontecer mais aqui na Terra. O templo foi reconstruído, mas eles não têm arca para fazer o dia da expiação. Ou o anticristo apresenta uma arca falsa. Pode ser, né? Então, ele vê sete anjos saírem do templo, com as sete taças cheias da ira de Deus, com o último juízo, contra os seguidores do anticristo, contra o reino do anticristo. E ele vê a nuvem da glória de Deus, que a nuvem é um símbolo da glória de Deus, né? Jesus, como acendeu os céus, foi coberto numa nuvem. Salmo 97, versículo 2, diz que nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Bom, prosseguindo, esse quinto livro, a gente estuda o capítulo 16, onde João ouve uma grande voz que sai do templo, onde nessa simbologia poderia ter sido feito o dia do Ionquipur, a expiação dos pecados de Israel, ok? E vem como um juízo sobre eles. A primeira taça é uma chaga maligna. Se vocês lerem lá, eu digo que essa chaga maligna, todo desenho, toda ilustração que foi feita dessa chaga maligna é muito semelhante a essa varíola do macaco que apareceu agora no mundo. Ok? Por quê? O tipo de inflamação que a palavra grega denota é exatamente essa inflamação da varíola dos macacos. Ok? E essa peste aparece agora. Não pode ser um preparativo para a grande tribulação. Bom, a segunda taça é derramada no mar. A terceira taça, o anjo derrama nos rios e nas fontes. Ok? Ou seja, a humanidade vai ficar com água reduzidíssima, o que é muito grave. Depois, a quarta taça derrama no sol e o sol começa a abrasar os homens com grande calor. Eu coloquei um artigo aí para vocês de um cientista que ele fala que está para ocorrer tempestade solar numa proporção que só ocorre de 100 em 100 anos. e que essa tempestade pode ocorrer a qualquer momento. E essa tempestade vai causar um calor na Terra e entre as catástrofes que resultarão diz que a humanidade vai ficar sem energia por seis meses. Que tudo quanto for transistor de computador tudo vai queimar. Então a maioria dos carros hoje não vão funcionar. Computadores até geladeira freezer tudo hoje depende de algum microchip tudo vai queimar e o mundo vai ficar sem energia por seis meses. Essa vai ser uma grande catástrofe. Eles dizem que a última vez que ela aconteceu foi em 1859. Nessa tempestade à noite virou um dia e depois teve um grande caos que na época o mundo não dependia tanto da eletricidade como depende hoje o mundo não tinha computadores como tem hoje mas diz que os telégrafos todos pararam de funcionar. Ok? Bom, os homens blasfemaram contra Deus porque eles percebem que esses juízos estão vindo de Deus e a quinta taça é lançada no trono da besta. A partir desse momento eu comentei com vocês que a Bíblia passa a falar em uma besta. Ou seja, esses poderes se unem Estados Unidos China então seria o bloco capitalista e o bloco comunista porque eles vão se unir em uma besta contra Israel contra Deus né? Porque eles estão blasfemando de Deus e reclamando dos juízos que Deus está enviando. que Deus está enviando. Deus está enviando.